Vadias não me iludem, princesas não me abalam Princesas me desejam, vadias enche o saco Jada a mão pra cima, vocês saíram de casa à toa Vem geral, anoite?! audiences! Chamem seu nome! Aqui está o Talk Chatelara! Vem! Vem! Tu monks Senna, presidente do Vagab convertido Vai ganhar esse mundo capeta da suas Ináxiva! Brasil venha alene à direção de brasil Que assim vocês gostarão no were coloque Quanto na brasil verte? Vem! 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 Oh, 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 oh Manda ele, caralho Salve minha pinte Não, 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 não Vem, vão, 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 vão Não, 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 não Não, 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 não É o fim mais fraco que eu já fiz Por isso, sua raça hoje eu vou exprimir Por isso, que você atenção tem que prestar E a função de MC é te exterminar Hoje é o seu fim Não vim nas redes de túnel, por isso que agora é melhor você não se iludir Eu sou tipo iludir, esse é o jogo da vida e sua malrônia tá russa E hoje eu vim matar a ti, a ti Eu falo que hoje eu paro, meu nome é João Paulo Dá arma, eu disparo, porque eu passo o RAP Minha fala, eu espero que não erre você Parategal, por isso que 90 domina no instrumental É isso que você não faz, rima dos racionais, tons ilegal Mas das formas originais Não precisa que o 20 vire, essa é a fórmula da paz Os jogos não me entendem, pois sou bom Hoje o jogo da vida virou bote, eu sou necronômico E você tentou caçar, mas você não achou Você tentou falar, mas não achou erros no meu flow Erros pragmáticos, diz é tão básico Você me viu que eu ia e eu sou prática, filho de matemático Não tem dizer tão chato, que eu transforme legal Deixa o oponente debaixo do sapato Eu sou igual nos feratos Você falou de fritânio, rimados ou suportes Entrega, aqui não vale Fechou? Então aprenda Como se entrega Você é igual C10, eu pago e ainda é uma lenda Não sou nego igual você nega A pior justiça é aquela que enxerga Eu sou demônio, então justiça cega E você corre igual o cega Não pega, você derrete igual manteiga Na sua panela Você é menino maluquinho, então vai voltar pra ela Que você é como uma galinha Você não precisa de rima Só precisa aprender como se faz isso aqui Que nem os quilos que eu tenho Isso parece farinha Vou mandar esse MC aqui pra outro país Isso é tão fácil de fazer Que eu vou amassar você Você não é R.A.P. Você tá mais pra CQC Sabe por que eu explico que você quer ser? Enquanto eu sou MC O seu sou eu é AC Mesmo assim você não é Mesmo assim você é exaçoia Eu sou inconsentimento Faço sem passar vergonha Entrou no meu mundo Me achou conforto Você entra, fica olhando E vai daqui cego e morto Eu sou um corvo No milharão Que mesmo se não visse Eu giro o capital Eu sou que nem King Mas eu tenho preguiça De rimar com MCs Ronaldo Que empurram com a barriga É, e cê me dá fadiga O 90 vai mandar decorada Não me diga Vai deixar, pai Vai deixar Ele já tampou Você vai deixar Mas e aí O que que há Ele já tampou Você vai deixar Eu não deixava, mano Eu não deixava, mano É nóis, cara É nóis, cara É nóis, cara Vamos, vamos, vamos Então começo, pode ver Tem um bagulho que você tem que entender Eu queria ser MC Mas MC não posso ser Porque MC, pagado de artista Eu só não sou merda igual você Beleza? Caralho, na proposta Gente, alguém entendeu? Alguma resposta? Acho que não na improvisação Falou pra caralho Uma parte de informação Só que eu acho que foi bosta Foi só decoração Pra dificultar MC E pra facilitar a vida Do porrão É isso que eu faço Você entende tudo Aqui eu deixo o rastro Ninguém te entende Você é o merda Isso eu te faço Quer saber fazer um rap bom? Só segue meus passos Não se esqueça Eu dei os passos Mas pisei na sua cabeça E eu faço assim Primeiro eu ganho de você Porque meu passo É pisar na cabeça do meu filho Dá de palma aí, rapaziada Vocês estão com preguiça O Javi tá calando dentro Mas vamos que vamos Jurados em 3, em 2, em 1 É terceiro round na casa Terceiro round na casa Batera da Gordi E o gol E o gol Posso puxar? Eu posso puxar? Dá vontade, pai Brilha, irmão Brilha Vamos que vamos Tá bom Deixa lá em cima, pai Vem Vem Que é isso? Que é isso? O lugar virando loucura Vem 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 Mas eu não passei na porta de corte Vivei no bode Eu não me abordei Eu fui na boca da da Rode Na lei da Rode Oh, 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 oh Não passei na porta de corte Isso é um anticara Isso é um anticara Não vou, não sou, não E o que eu imaginei? 2, 1, e mara Não passei na porta de corte, moço Mas tá tranquilo Eu passei no corte do seu pescoço Igual navalha, não sei se entende a poesia O que o 90 vem fazer, o corte nos cria Por isso cê me cria, rima cê não pro cria E é por isso um freestyle bom, você não cria Eu pedi pra passar visão, mas aí costuma Como eu vou pedir visão de quem não tem visão nenhum Nós todos Ai meu cozinho, eu ponho o cabelo Nós está dando um bezinho Cê falou pra seguir seus passos, essa é o enredo Sou louco antes de que seus passos, seu cheiro de medo Então, meu mano, cê não faz o seu corte Essa porra é igual o Enem, e hoje tá na morte Te explico, seu aluno madrugado A prova era rap, hoje cê tá reprovado 3, 4, 1, e mais Ai, falou que eu tenho medo no empenho Que bom, hoje eu vou matar mais um dos verdos que eu tenho Na moral, porque de mata medo eu já sou sacíno profissional E tá errado, porque assassinos não matam São pagos do assassinato Ou seja, são cobrados Por isso tá na calma Eu não sou um somente, eu sou um abraço que te falta E não pode me abraçar, mas não vai adiantar Não vou te perdoar Assasinos não pagos, pode parar Mas o que me paga é o próprio prazer de te matar Sou homicídia, eu sou demorocídia, eu vou salvar a vida O próprio prazer é me matar E eu sou diferente, eu sou sensível Meu prazer é você e o que tá Agito, só quem entende Enquanto o MC se move a grito Quero salvar sua vida, mas tá perdida na favela Por isso salvar sua vida, hoje é tirando ela Não atira na linha Sou mundo de S.A., então faço gritar a criancinha Quanto mais grito, então para de putaria Eu sou gobu, hoje transforma os seus gritos de energia Ah, sim, mano, batalha pesada A garra não é cheio, então Juradozinho, 3, 2, 1 2 votos e o B, 1 voto 90 E o B passando para a próxima fase Muito barulho para o 90, rapaziada